A gente não brinca com nada, né? Que veio o cobra-corau. Tá bonito esse carro, hein? É o abre-alas. Ele representa um navio holandês, a chegada dos desbravadores. Aqui na frente da cabine da TV Alerj, o primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeiro, Elinton Júnior e Carolzinha Gourjão. Belíssima fantasia, belíssima fantasia. Eu ia fazer esse comentário, você vê a criatividade e o efeito que dá a roupa relativamente barata e o Carvalesco foi muito feliz. E a comissão de frente evoluindo. Daqui a pouco já tá na frente dos jurados, né, Guilherme? Essa alegoria que tá passando, tá em frente da nossa cabine, tá passando, representa exatamente o que é uma alegoria. A alegoria parada, sem movimento, normalmente não tem muita graça. Mas olha o balanço que a alegoria ganha, o efeito que a alegoria ganha com os participantes do carro alegórico evoluindo, dançando, brincando. Olha o movimento, o navio que se não tivesse ninguém em cima passaria frio. Mas olha, parece até que ele tá aproveitando a chuva pra navegar. Verdade, e olha que bonito aquele destaque lá em cima. Um esplendor enorme, luxuoso, né, Wagner? É, aquele é o rapaz que deu entrevista, que é lá de Minas Gerais, mais cedo. Essa não é uma alegoria que pode se chamar de bolo de noivo. Você vê, bolo de noivo, a gente considera no carnaval uma coisa muito grande, muito rica, muito enfeitada, mas que não tem muito movimento, porque os próprios componentes não ajudam. Você veja que a alegoria tá com um movimento quase que sincronizado com o pessoal que tá em cima do carro, se divertindo, dançando. Muito interessante como mostragem do que é uma alegoria funcionando num desfile. Olha o intérprete aí. Diego Nascimento, Chocolate. O Chocolate participa também de carros de sono no Sambordo. E a gente tá vendo ali do lado dele o grande Serginho do Porto, né, que é intérprete da Estácio de Sá, já cantou no Salgueiro também. A chuva tá apertando, o navio holandês tá passando, e o tá navegando, e o pessoal... Tá passando por uma tormenta o navio. Ah, tá passando, tá passando mesmo. Eu vou fazer uma observação, porque a gente já falou do enredo, mas se você olhar a escola, já remete a Pernambuco, né? Quer dizer, tá sendo bem fiel o carnavalesco, né? Você bate o olho, olha, alguma coisa de Pernambuco, né? É, a escola é muito colorida, né? Assim como a bandeira de Pernambuco. Tá bem bonito. A ala que vem logo atrás do navio holandês é o Homem da Meia-Noite, que é a abertura do carnaval pernambucano. O Pernambuco tem um dos grandes carnavais também do Brasil, né? Acho que tá no nível de Rio e Salvador, né? Com certeza, com certeza. Carnaval de Olinda muito badalado, muito elogiado, né? E a promessa é de que a gente veja, inclusive, os grandes bonecos de Olinda. Tomara. Tomara. É, pelo desenvolvimento do enredo, teremos maracatu, blocos, folia de reis, cirandas, quadrilha junina, caboclinhos. É Pernambuco invadindo aqui a Intendente Magalhães, com a Independente da Praça da Bandeira, escola de São João de Beniti, na Baixada Fluminense. Tendo todo lugar, no pé de sela, o tom da canção, o chão pode só poder, que o palmeiro do paião joga para a boeira, levanta a boeira, o traço do mestre e traz a colchê, o refleto, Pedro, sangue brasileiro, Olinda e novela, se faz gente merda, de um povo brilhinho, vai no compasso, vai tirar o pé do chão, vou tirar o pé do chão, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Sou Babeluco, a busca do afetador, vou enxanchar, meu bem, se abreste não, independente do anjo do torneão, a Praça da Bandeira, Eu fico impressionada como é que as pessoas resistem à chuva, abrem o guarda-chuva e vão ficando, não importa, vão ficando. Mônica, você sabe qual é o pior momento para o componente da chuva? É a concentração, porque você está parado, não tem movimento, fica ali, junta água com ansiedade. Depois que você entra, pode cair um dinheiro que o cara encara. Eu imagino que sim, eu imagino que sim. Olha a bateria aí, gente. Alegria total, olha, que chuva que nada. Gente, está passando uma aula aqui em frente ao estúdio da TV Alerte. São várias crianças dançando frevo, né? Vestidas com aquelas roupinhas tradicionais do frevo pernambucano. E que barato, né? Vocês vão ver daqui a pouco essa ala que a Mônica falou e logo a seguir a ala das baianas, né? Quer dizer, as crianças e as baianas logo atrás. E as baianas, elas representam as lavadeiras e as benzedeiras do Capibaribe. O interessante é que a Praça da Bandeira, ela passa a informação de que o grupo de componentes frequenta a quadra, ensaia, porque a escola está cantando, a escola está evoluindo. E você vê que as crianças, inclusive, que têm uma voz muito aguda, elas estão cantando, a gente está dentro da cabine e está escutando elas passando aqui. A escola está cantando, tem uma musa ali com pouca roupa, como normalmente as musas desfilam, ela vai se acabando ali. A chuva, ela só vai pensar na chuva amanhã. Mas você que está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube, pelo canal 12 da NET, pelo canal 10.2, Sintonia Fina na TV Aberta, está vendo que é tempestade na Intendente Magalhães, né? Tem que ter muita paixão, né, pessoal? Muita paixão. Agora na terra o chocolate, intérprete da Independente da Praça da Bandeira, o muso. Muita paixão. 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 Aqui em frente Aí uma ala completa na sua tela Passa a aula de baiana E é interessante Porque o regulamento Do grupo Não proíbe homens na aula de baiana Que é uma coisa histórica Na aula de baiana No começo eram homens Inclusive na serena De Campo Grande, Wagner Nossos queridos Gabriel Haddad e Leonardo Bora Vieram de baiana Campeões pela Grande Rio Vieram de baiana na serena Isso é uma história do carnaval Da aula de baiana Dizia-se Os malandros da época Que queriam passar sem ser visto No desfile Eles se disfarçavam E desfilavam na aula de baiana O mestre Luig Da Academia de Vigário Geral Tá vindo acompanhando o mestre Da Da escola também Cumprimentando a gente aqui Apresentando a bateria A fantasia da bateria é chamada de O colonizador holandês Remete a identificação do colonizador holandês Que tanto contribuiu Pra cultura pernambucana Ô Mônica Passou aqui agora Tocando tamborim Mestre Fafá O mestre da Grande Rio O pessoal da Grande Rio Tá no céu É baiana É tocando tamborim O mestre Fafá da Grande Rio O mestre Fafá passou aqui agora Na bateria Tocando tamborim É Duque de Castilha É Duque de Castilha de São João É Evandro Malandro também Intérprete da escola da Grande Rio Tá vindo aqui apresentando o carro de som Cumprimentando a gente A Serginho do Porto Muitos sambistas Muitos sambistas Um grupo especial nessa escola Aliás Bateria Fortíssima Muito bem ensaiada Um som fantástico Música Olha, apesar do Toró Não tem chuva que atrapalhe A evolução, a harmonia Independente da Praça da Bandeira Passando com raça Cantando o som enredo É, foi o que o Wagner comentou Depois que você tá na pista Pode cair o dilúvio que for O problema é na concentração Concentração É que é pesado Olha a bateria ainda Independente da Praça da Bandeira Pessoal que tá assistindo em casa Presta atenção Se aparecer tamborim Pode ser que apareça o Fafá O mestre da Grande Rio Oviu a dica do Guilherme Ayup Né, pessoal Na concentração Ele tem olhos de águia Ele encontra Diversas pessoas Escondidas aí Fantasiadas Das baterias Ele vai encontrando a galera Coisa de quem Entende do Riscado Guilherme, na concentração O limão come, né A batida de limão rola Porque Depois que cai na avenida É isso que tá se vendo aqui Espontaneidade Alegria Prazer Satisfação Muito sorriso A escola evoluindo De uma maneira Extraordinada E falando nas mulheres Que também fazem força Tem mulher empurrando os carros Ainda bem, né Ainda bem O que vocês acharam aí Do Samirredo Da Independência Primeiro Eu diria o seguinte A Independência Tem uma vantagem Que você consegue Compreender A letra de samba Eles prepararam Um carro de som Ensaiado Apesar do Serginho Do Porto Viu no carro Ele não participa Do campo Então Fica claro Pra gente aqui Que repetindo É um carro Muito bem ensaiado Em que se privilegia A voz do intérprete Principal Que tem muito Boa dicção E o samba Representa Desde o início Representa E apresenta Um enredo Proposto Pelas corras Vou tirar o dedução Vou tirar o dedução E vai E vai E vai Sou o papel Como o samba privado Como o enxaxa Meu beijo Seu beijo Independente Eu sou A gente costuma falar Na leitura das fantasias Essa ala que está passando Aqui agora Pela gente A gente identifica Sem precisar ler Que é Pernambuco puro Que aliás É um erro Que as grandes escolas Vêm cometendo Que não Muitas vezes Não usam a fantasia Para desenvolvimento Do enredo Quer dizer Tem fantasias Que passam No grupo especial E até mesmo No grupo de acesso Que colocadas Em qualquer ponto Da escola Passariam tranquilamente Aqui se vê Pela vontade Do carnavalesco Que as fantasias Foram usadas Para leitura Do enredo Muito claro Isso é importante Principalmente Para os leigos Porque você não entende Você não entende O que está acontecendo É Eu costumo dizer Que se a pessoa Precisa pegar o roteiro E ler o que quer É porque ela não entendeu A proposta Então assim É claro que o jurado Ele tem que estar calçado Com a defesa É outro tipo De abordagem Mas o público Nem todo mundo Tem acesso Por exemplo Nós temos aqui Um roteiro completo Mas a galera Que está ali Na arquibancada Ninguém tem isso Então assim A pessoa vai bater o olho E vai ver Que é Pernambuco Que está passando aqui Na minha opinião Sim Olha essa outra ala também Mesma coisa Você identifica O enredo Vem aí o maracatu Claro Para todo mundo olhar E pronto Está aí O maracatu Não tem Não tem nenhum questionamento A respeito Do desenvolvimento Do enredo Através Também das fantasias Sabe o que também É chato Nesse momento Já começa a ter poça Na avenida E atrapalha mais ainda A evolução A passagem da escola É Aqui em frente A nossa cabine Já vejo Um bolsão d'água Que por enquanto Está na lateral Mas se continuar chovendo Assim Pode complicar E gente Vamos lá Vamos interagir Com a nossa audiência No Youtube O Henrique Silva Agradece a LERD Dizendo que a gente Arrebentou Ouvindo o pessoal Ouvindo o pessoal Que queria Que as escolas Que esse desfile Fosse transmitido E o José Ricardo Também Dizendo que as fantasias Estão melhor Do que muitas outras Que ele viu O que confere A tua análise Wagner Na verdade Como o desfile De escola de samba A competição Exige Que tenha Um resultado Comparativo Mas eu diria Que Independente Da próxima bandeira Tem muita chance De disputar Esse campeonato Porque Em termos de correção Diria eu Que não Não requer Nenhum tipo de crítica Crítica negativa Claro Agora essa Essa ala Wagner da capoeira Acho que faltou Um pouco de carnavalização Nessa ala Acho que é uma crítica Que pode ser feita Enfim Embora a capoeira É uma coisa simples Não é mais Poderia estar Um pouco mais Carnavalizado Pessoal É acredito Que até Na própria roupagem Poderia ter Acompanhar O colorido Da escola Descaracterizar Um pouco Do branco Da capoeira Investir um pouco mais Como você diz Na carnavalização Da água E isso até acho Que com relação Ao meu comentário Anterior Pode Prejudicar O conjunto da escola Apesar do quesito Não existir Mas de compensação Você tem harmonia Você tem evolução Você tem fantasia Que poderiam ser Um pouco melhor Trabalhados Nesse final da escola Infelizmente Se eu não me engano Porque tem um carro Logo atrás Infelizmente Seria a última Aula da escola Esse carro Que vai passar agora Em frente A nossa cabine Da TV Alerja É Diversidade Cultural Vocês falaram Dessa aula Aqui da capoeira Será que o carnavalesco Não quis mostrar Exatamente A essência Da capoeira Sem nenhum tipo De fantasia Como ela é Na realidade O que vocês acham Ele tem que carnavalizar Entendeu Não pode ser Por exemplo Você está falando De um time de futebol Não pode ser A camisa do time E o short Entendeu Tem que ter Sei lá Um paetê Uma coisa Você tem que carnavalizar A fantasia Eles não estão Carnavalizados Eles são Com uma calça branca Né Não tem Não tem nada De enfeite Na fantasia Até mesmo Os que estão Sem camisa Poderiam ter Uma faixa Colorida Algo Que inclusive Casasse com o carro Você vê que Diria eu Ficou um pouco Sem graça Até porque Alguns devem achar Que tem um físico Maravilhoso Aí vem sem camisa Só de calça E nem sempre É isso Olha Infelizmente Não é a última Aula da escola O carro Estava cobrindo Ainda vem um pequeno Grupo atrás É Que me parece É Algo parecido Com velha guarda É No roteiro É velha guarda Exatamente Velha guarda O roteiro é velha guarda É E também Está sem fantasia Também Mas pelo menos Vem brincando O carnaval Não agride muito Vem ali Uma situação Também De alegria Debaixo dessa chuva Entendo eu Que Nossa bandeira Foi muito bem Representada Aqui Com esse desfile Atenção Torcedores Do Flamengo Daqui a pouquinho Tem a raça Rubro Negra Um enredo Aquarela Brasileira Uma releitura Do grande Sam Enredo De 1964 Do Império Serrano Daqui a pouquinho Então Raça Rubro Negra Aqui na Intendente Aliás Samba Que já foi Reeditado Acho que Muitas vezes Pelo próprio Império Serrano Império Serrano Reeditou em 2004 Não me lembro De outra reedição Que teve Vá Para ela brasileira Não né Que eu me lembro Não Que eu me lembro Não Então essa vai ser A segunda vez Pelo menos Que eu vou ver Pelo menos Que a gente lembre Que eu não vi Nem Nem No desfile Original Desse enredo Eu queria só Fazer um comentário Já que a Praça Da Bandeira Passou Que aqui em frente A nossa cabine É o diretor De baiano Da Imperatriz Lopoldinense Vencedor de nove Estandarte Estandarte de ouro Difícil A evolução A evolução Dos componentes O samba Enfim Está chovendo bastante E a raça rubro-negra Está lá atrás Na concentração Lá na armação E deve estar tudo molhado Porque eles já estão Nessa chuva Faz tempo Eles pegaram A chuva Da Independente Da Praça Da Bandeira Parou um pouquinho E depois caiu de novo Eles já estavam lá Então Estão todos na chuva Há muito tempo Né Wagner E tem público O público Não desiste não Talvez agora Que a escola passou O pessoal vai procurar Um abrigozinho E tal Mas a próxima Tenho certeza Que veremos o público Ali na arquibancada Música 33 minutos Do desfile Vai dar O tempo certo Tranquilo Vai passar bem Praça da Bandeira Passando dentro Do tempo Regulamentar Sem perder Nada Música Aí o pessoal da Capoeira Também Cerrando o desfile Com aquela luz Ali ficou bem Com aquela luz Deu um realce Na Capoeira Tudo é iluminação Deu um realce Que vai dar O pessoal da Capoeira Não perde Serra O tom da canção O safone São poder Viva o reino Bairão Joga a Capoeira Levanta a boneira Música 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 Música